A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele Oti Servidor 3.11 Major XP Rate Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele Oti, jogue agora AqueleOti.com.br Oh, Baggy! Baggy, Baggy! Drupou, Baggy! Drupou, Baggy! Drupou, Baggy! Hazor! Hazor! Transformar, transformar? Drupou, Baggy! Drupou, Baggy! Drupou, Baggy! Drupou, Baggy! Amém! Dois-Combia! Ayon! Cerap romatica apertura Enfimする Amém. Algum sorteio diferente, alguma coisa. Nossa senhora, eu preciso abrir a porta rapidão. Pausa, pausa rapidão. Rapidão. Respondeu o pessoal no WhatsApp, eu fechava a live pra tirar dúvida, porque a gente tem um grupo, né, e tudo mais, eu tirava dúvida ali. E, além disso, eu tinha que fazer as coisas por conta, fora do tempo de live. Então, 12 horas de live. Aí depois eu perdi mais umas 4 horas da minha vida resolvendo esses outros B.O.s. Eu não tinha, era live, dormi, live, dormi. Só tinha tempo pra academia, era live, academia, dormi, live, academia, dormi. Então, eu trabalhava muito, eu não tinha uma qualidade de vida boa. Daí, um dia, eu trombei o Disconnect, ele é MRL, né, aqui de Rio Preto. Trombei ele, falei, mano, e aí, me ajuda, não tô conseguindo, não tô gerenciar tudo, tá foda. Ele falou, por que a gente não começa a contratar umas pessoas pra gente poder fazer algo maior, né, pra te ajudar, gerenciar o seu dia, postar seus vídeos, fazer essas coisas. E aí, a Hayone surgiu disso comigo, né. A gente começou com duas pessoas, eu, o Disconnect e o Pep, né, que era a moderadora da minha live que me ajudava. E aí, nós fomos convidando mais pessoas pra participar. E surgiu a Hayone, o CRPJ e tudo. Hoje a gente tem todo um RH na Hayone. A gente tem a... E como que faz pra entrar? Vocês selecionam uma pessoa, qualquer um, pode, como funciona? É convite. A gente convida a pessoa a participar da Hayone. A gente tem a meta de crescer fora do Tibia. Por enquanto, a gente só tem streamers tibianos, né. Mas a gente tem a meta de sair do Tibia pra outra área. E já tem muitas pessoas? É reunião. Reunião do quê? Eu tô me tremendo. Reunião do quê? Calma, amor. Reunião do quê? Eu tô me tremendo. Deixa eu te falar, deixa eu te explicar. Ó, a Nath, ela é esposa do Ítalo, tá? Meu primo e o Ítalo moram juntos. Tá, pra saber. Vixi, mano. Amor é uma reunião. Nossa senhora. Meu, fodeu, galera. Fodeu, cara. Ô, vocês são foda, hein, mano. Vocês são foda. Peraí, peraí, rapidão. Rapidão, rapidão. A few moments later. É, tudo certo. Deu, eu já expliquei o que tava acontecendo. É porque é foda. Tipo assim, ó. Só pra você entender. Ela trampa no shopping. Ela chega geralmente esse horário aqui. 10h30, 10h40 e tudo mais. Daí, ela entrou no chat pra avisar, pra abrir a porta pra ela. Aí, nisso, algumas pessoas que eu vou banir da live, falaram. Ah, ele tá fazendo uma entrevista de namoro. Escreveram no chat isso, velho. E ela viu isso aí. E aí, mano. Ô, vocês são foda, hein. Ô, vai tomar no cu, chat, caralho. Pelo amor de Deus, mano. Quem escreveu isso? Depois eu vou voltar o chat, mano. Ela leu essa parada. Ô, na moral, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô, não faz isso, mano. Aí, porra, pelo amor de Deus. Vocês são foda. Então, pessoal. Uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa eu... E aí